Oi gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece eu sou a Val, bem-vindos ao meu quintal e no vídeo de hoje eu, apesar de estar mostrando o tempo que está meio nublado e minhas plantinhas que estão totalmente molhadas da chuva, hoje eu não vou falar só de plantinhas não, na verdade eu vou falar de recebidos. Você gosta de vídeos de recebidos? Essa semana eu recebi algumas coisinhas e eu quero compartilhar com vocês, então já deixa o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, aqui no sul, aqui no Paraná, está fazendo muito frio, mas muito frio mesmo, a máxima está chegando a 11 graus, a mínima 8, então está bem gelado e essa semana foi uma semana de chuva, o inverno aqui costuma ser bem seco, ainda nem começou o inverno, mas já veio um pouco de chuva aí, Mas pense o quanto essas plantinhas estão gostando desse tempo de frio e chuva, eu pensei que elas iam sentir, mas não estão sentindo não, estão belíssimas, como vocês podem ver, está faltando sol, algumas folhinhas estão mais sentidas, mas na sua maioria as plantas estão muito lindas, e como vocês podem perceber as cores estão maravilhosas, porque elas estão com o estresse do frio, né? Então, acho que quando vir o sol, vai intensificar ainda mais as cores, as plantinhas lá de cima eu ainda não mexi, mas pelo jeito, eu dei uma olhada, estão bem também, mas depois eu vou olhar, quando firmar mais o tempo. Não está dando para mexer muito, né? Por conta desse tempo de chuva, a gente vai só tirando uma folhinha seca e outra, e apreciando essas cores, olha a Black Prince, como está linda, gente! Deu duas hastes florais, eu cortei a floração, deixei só as hastes, e ela está linda, tem outra também aqui pertinho, ali, ó, também está linda. Essa colher de cobre está com uma cor magnífica, maravilhosa, está muito linda, olha, estão todas bem hidratadinhas, né? Porque é uma semana de chuva, mas lembrando que o meu substrato é bem drenável, então não fique encharcado. Olha só, está tudo cheio de água, gente. Então, para quem pensa que planta não gosta do frio, as suculentas não vão gostar do frio, não vão gostar de chuva, elas gostam sim. E olha a novidade que eu quero mostrar para vocês, olha quem vai florir, olha, pela primeira vez, a Jade, aquela grandona que eu tenho, que eu sempre mostro para vocês, resolveu me agraciar com flores. Quando tiver tudo florido, eu venho mostrar para vocês, mas olha que lindo. Ai, não vejo a hora de ver as florzinhas dela, já vi por foto, são florzinhas brancas, né? Mas, pessoalmente, aqui é a primeira vez que a Jade vai florir, estou muito ansiosa para ver. E como vocês podem ver de fundo aí, a reforma ainda continua, né? Ainda não terminamos, tem bastante entulho, bastante resto de material, mas é assim mesmo. A flor de maio também está lindando, eu pensei que ela ia sentir um pouco por conta do frio, mas está bem. E o coração emaranhado está mais para coração embaraçado, mas está lindo também. E olha a cor desse rubro tiquitum. Gente, está muito estressado com o frio, muito, muito mesmo. O meu rabo de macaco está lindo, peludíssimo, também está no tempo, tomando chuva e frio. E o rubro tiquitum, o aurora, né, variegata, está super rosinha, não dá para ver direito, porque está meio nublado, não tem sol, mas está lindo. Mas, vamos para o que eu vim fazer, que é mostrar os meus recebidos. Gente, eu estou enlouquecida com os meus recebidos. Tem recebidos comprados, tem recebidos ganhados, mas eu estou realmente enlouquecida. Estava muito ansiosa para mostrar para vocês. E eu vou mostrar tudinho. E espero que vocês gostem, tanto quanto eu gostei. E tem uma dessas duas caixas aí, que veio de um lugar muito especial, de uma pessoa muito querida. Que eu vou falar mais para frente, quem que enviou. Bora começar a mostrar, que eu sei que vocês estão ansiosos, tanto quanto eu. Então, vou deixar aqui na frente e vou começar pelo menorzinho, que é essa pinça. Que é uma pinça que você compra ela como pinça de secção. É uma pinça em aço inox e que eu queria muito para ajudar a tirar as folhas secas das plantas. Porque eu não sou delicada, cada vez que eu ponho o dedo para tirar uma folha, eu acabo quebrando a outra folha. E olha só, gente, que linda. Essa daqui tem 16 centímetros, é de aço inox. Eu comprei pela Shopee. E olha, bem boa mesmo. E ela tem essas ranhuras assim, que fica melhor de fixar na folha, não vai soltar. É dos dois lados, ó, eu gostei por isso. E o tamanho dela é 16 centímetros. Bem boa, olha, gente. Ela tem uma pegada bem boa, eu acho que vai ajudar bastante. Olha só, exemplo. Peguei uma planta aqui, ó. Olha, tira com muita facilidade. Então, eu não vou precisar colocar o meu dedo lá e acabar estragando a folha. Gostei bastante, gente. Vale muito a pena. Eu paguei em torno, acho que de 25 reais. Tem vários tamanhos lá. E dependendo do tamanho, varia o preço. Mas eu gostei bastante dela. Essa daqui vem escrito que é da Alemanha. Acho que dá pra ver. Tá escrito Germany. É Alemanha. Então, é importada. Mas eu achei o custo-benefício muito bom. Muito bom mesmo. E o tamanho ideal pra mim. Agora, o segundo recebido. Eu ganhei do meu excelentíssimo esposo. Na verdade, é um cachepô gigante que eu vou transformar em vaso. Olha só o tamanho, gente. Vou virar aqui pra vocês verem melhor. Olha o tamanho. É de plástico. É um cachepô porque ele não tem furos. Então, eu vou ter que fazer furos nele. Olha o tamanho. Eu nem sei qual que é a medida. Mas é grande mesmo. E olha só. Eu vou virar pra vocês verem a marca. Não estou fazendo comercial só pra saber, tá? É da Nutriplan. Muito lindo. Muito resistente. E eu acho que cabe até uma arvorezinha. Eu não sei o que eu vou plantar ainda, mas... Muito lindo. Eu amei. Super moderno o designer dele. Amei. Meu marido acertou em cheio. Maravilhoso. Esse cachepô que vai virar um vasinho. O que vocês acharam? Deem dicas do que eu vou plantar aqui. Enfim, vou pensar. Depois eu vejo. A próxima caixa, também comprinha, que eu fiz da Shopee, são vasos que eu comprei pra fazer plantio, né? Então, eu peguei de dois tamanhos. É um... São vasos pote 11 e pote tamanho 9. Ó, esse aqui é o 9. Ó, os furos bem bons lá dentro. Eu gostei bastante. E o tamanho 11 também. Que eu vou pegar aqui que tá mais pra baixo. Pera só um pouquinho, gente. Tô bem atrapalhadinha aqui. Tá bem difícil de tirar, porque eles vêm bem encaixadinhos, mas... Aqui, ó. Esse aqui é o 11. Ó, tá vendo? Preto. Peguei preto básico 1 e o 9. Então, eu vou por dentro um do outro, ó. Vocês veem a diferença de tamanho. Então, material bem resistente. Não é aquele fininho de plantio, não. É aquele mais grossinho, bem resistente. Gostei. Foi frete grátis e eu acho que saiu em torno de 25 centavos cada um no total. Comprei 50 do 11 e 100 do tamanho 9. E ainda veio brinde. Ele mandou dois vasinhos de brinde. Ele mandou um vasinho tamanho 9 de brinde e um vasinho tamanho 6. Que eu já misturei aqui, ó. Esse aqui é o brinde dele, tamanho 9. E ele mandou um 6 também, que eu não sei onde é que tá. Tá perdido por aí. Mas eu gostei. Que ainda veio um carinho, né? A mais. A gente ama ganhar brindes. Quem não, eu gosto. E agora... Meu Deus do céu. Meu coração começa a acelerar. A caixinha aqui. Eu disse que veio de uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito querida. Uma amiga aqui do YouTube. Que eu já tenho ela há algum tempo. Que é uma pessoa de coração, assim, gigantesco. Eu vou dar a dica, tá? Já me mandou plantas. Umas plantas lindíssimas. Há pouco tempo. E agora... Vieram essas... Essa caixinha. Com muita coisa linda aqui dentro, gente. Muita coisa linda. Olha só. Vou mostrar pra vocês. Tcharam! Super bem embaladinho. Porque ela é cuidadosa. Ela vende plantas. Ela vende artesanato. E... E ela é, assim, bem caprichosa mesmo. Vem tudo arrumadinho. Ai, meu coração, gente do céu. Olha só a primeira lindeza. Será que vocês adivinham quem é? Quem assiste os vídeos dela aqui do YouTube já sabe de quem eu estou falando. Vamos lá. Comenta aqui embaixo. Quem que você acha que me mandou essa lata linda? Essa lata maravilhosa. Olha o acabamento por dentro. Olha a delicadeza. É assim. Eu estou impactada, gente. É maravilhosa. Maravilhosa. Esse trabalho maravilhoso. Essa lata está maravilhosa. Eu já tinha visto por foto, por vídeo. Mas, pessoalmente, assim, eu estou impactada. Olha só. E as cores, gente. Não dá pra ver porque está nublado. Mas as cores são, assim, lindas, vibrantes. Gente, cada detalhe. Acabamento lindo, impecável. Em cada latinha. Dá pra ver o quanto amor foi colocado nessa arte. Já sabem de quem eu estou falando? Se a sua planta não vai bem, taca na lata. E agora? Será que vocês já adivinharam quem é que fala isso? Ai, ai, ai. Quem será que me mandou essas latinhas maravilhosas? Olha aqui. Dá pra ver? Dá pra ver o nominho? Ela mesma, gente. Luciana Soares. Eu vou deixar o canal dela aqui, marcadinho embaixo, pra vocês verem também as belezinhas que tem lá no canal dela. As dicas maravilhosas e essas latas maravilhosas. É da Luciana Soares. Ela está fazendo essas latas pra vender. E ela me mandou, olha só, gente, ainda com uma cartinha super fofa. Que é claro que eu não vou mostrar, porque a carta é pra mim, parem de ser enxeridos. Mas, muita delicadeza. Olha que mimo lindo que ela me mandou. Gente, que coisa linda, 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 linda. Esse aqui é coxa de retalhos, né? Maravilhosa. Gente, ela tem kit de latas de todos os valores. Todos os valores. Você pode montar o seu kit como você quiser. Olha só, que linda. Essa daqui é enorme, gente. Sabe o que o meu marido falou? Que dá dó de colocar terra. Que é pra colocar biscoito nessas latas. Mas, é linda mesmo, gente. É perfeito esse trabalho. Perfeito, perfeito, perfeito. Não tenho o que falar. É muito, muito lindo. É especial. Obrigada, Lu. Eu vou, assim, cuidar com todo o meu coração. Colocar minhas plantinhas aqui. E cuidar com muito amor. E cada vez que eu olhar esses vasinhos aqui no meu jardim, eu vou lembrar de você sempre. Apesar que eu sempre lembro que eu tenho plantinhas aqui que vieram aí de você. E você é muito especial na minha vida. Você sabe disso, né? Olha, gente. Então, tá aqui as latinhas que a Lu me mandou. E agora, é separar plantinhas lindas pra colocar nessas latas. Vou tacar tudo na lata. Porque se a sua planta não se desenvolve, como diz Luciana, taca na lata. Eu não sei ainda o que que eu coloco. Se eu faço arranjos. Se eu coloco uma espécie só. Me dêem dicas. Deixa aqui embaixo as dicas. Que plantar nessas latas maravilhosas. Você que ficou até aqui, eu agradeço. Que Deus o abençoe grandemente. Espero que tenha gostado. Porque eu, assim, fiquei encantada. Estou babando até agora nessas latinhas. São lindas, lindas de viver. Corre lá no canal da Lu. Pra acompanhar tudo. Pra ver tudo. Porque lá, além de latas lindas, tem muitas dicas pra vocês. Fiquem aí, apreciando as minhas latinhas. Babando que nem eu. E eu vou aqui ficar tendo ideias do que fazer. Do que plantar. Senão, meu marido vai acabar colocando bolacha nelas, né? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.